Zumbiontes, essas pessoas não podem se machucar. Isso aí! Foco no Spider-Man grande e barulhento! Tudo liberado, por enquanto. Tudo liberado. Eu admito, achei meio fofo. Não, não. Vamos lá. 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 Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui. Eu vou lá. Esses. Vamos lá. 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 Já foram todos. Vamos lá. Tem pessoas. Vamos lá. 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 Ah! Ali! Aquela pessoa tá com problemas! Não tô atrapalhando, né? Não tô nunca! Bora lá! O grandão tá vindo! Com amigos! O grandão tá vindo! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não é seguro. Se não tiverem pra onde ir, o festa tá aberto pra todo mundo. Vamos lá. 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 E o vencer. O vencer ganha o vencer. Vamos lá. Vamos lá.